Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar uma história pra vocês. Há um tempo atrás, acho que umas duas semanas ou uma semana, uma semana atrás, eu fiz um post lá no blog dizendo que eu ia voltar a caminhar, fazer, não academia porque eu tenho esteira em casa, tenho pesinha em casa, mas fazer atividades físicas. Aí coloquei assim que mulher, tipo, nunca tem roupa, é uma coisa louca. E daí eu joguei no Google, é moda fitness barata. Aí apareceu uma loja no Google que é a Trimoda, www.trimoda.com.br. E eu fiz umas comprinhas lá mesmo e eu coloquei o post no blog sobre isso. Vou colocar aqui no box de informações se você quiser ver, tá? E não tinha parceria nada com eles porque eu tinha comprado de verdade, entendeu? Eu achei muito barato mesmo porque é um site especializado em venda de lingeries e fitness, só que no atacado. Só que acontece que o preço no atacado é muito mais em conta pros lojistas, óbvio, mas ainda pra pessoa física, gente, tipo, vale muito a pena. E eu fiquei impressionada. E falei deles, tudo, e recomendei pra vocês, porque quando eu acho uma coisa boa, tipo, eu fiz ontem, achei uma coisa super boa ontem, hoje eu já quero postar no blog, eu não fico esperando, sabe? Não fico esperando testar, não fico esperando chegar nada. Só que pra minha surpresa, hoje eu fui pagar umas contas, não tinha nada dos correios. E quando eu voltei, eu estava esperando de umas outras parcerias, e daí o meu porteiro pediu pra eu assinar. E daí veio essa caixa, né? Da Trimoda, enorme. E eu não esperava, tipo, Trimoda, né? Assinei e vim pra casa. Liguei pra minha prima, né? O Cris, porque dela também fez umas comprinhas, né? Lá. Eu falei, Cris, olha, chegou uma caixa pra mim da Trimoda, ninguém me falou nada que ia chegar, não sei o quê. Daí quando eu abro, uma surpresa muito maior, e eles enviaram poucas coisas de fitness, mas enviaram muita coisa. Então eu falo que é um presente, porque não é parceria. Pode ser, né, Trimoda? Vamos fazer uma parceria. Não é parceria ainda, mas pode ser, porque eu não estou sendo paga pra falar desse vídeo, né? Então, vamos ver o que eu recebi. Eu recebi, muito obrigada, Trimoda, dois shorts. Esse aqui é azul, ele é M, mas a forma deles é bem pequenininha, tá, gente? Então é como se fosse P, tá? E ele é M, então eu adorei. Ai, me incentivou a começar a malhar o mais rápido possível. Tipo, sempre faço uma caminhada com o meu cachorro, mas eu tenho que voltar a malhar mesmo. E recebi esse roxinho, ele parece ser azul aí na tela, mas ele é roxo. Deixa eu ver se é. Não dá, por causa da luz. Mas é roxo, tá, galera? M também. Aí recebi essa legging. Ai, eu não tinha visto aquele MPzinho. Que linda! Eu amei, gente. Assim, esse aqui parece que é tipo aqueles boletonzinhos, tá, gente? Então, assim, é, ó. Você tem que comprar um pouquinho maior pra você mesmo, porque se ficar muito apertado, ele vai ficar transparente, sabe? Não é tão transparente, mas se você ficar usando com blusa apertada em cima e for fazer aqueles abaixamentos, compra. Eu vi estupê, mas eles me mandaram um M justamente por causa disso, porque senão pode aparecer e é horrível quando aparece, né? Essa aqui, eu achei muito, eu já tinha achado legal, porque ela é como se fosse duas, entendeu? Tipo, aqui é um, sei lá, um tecido, tipo algodãozinho, mas aqui é tipo aqueles brilhosos. Então, não aparece nada e não tem perigo realmente de aparecer sua calcinha nem nada quando você estiver treinando. Gente, ela veio com um pezinho, olha! Eu não tinha visto, eu queria muito uma calça com um pezinho, muito, muito, eu nunca achava, sabe? E na Trimoda, eu também não achei lá no site não, hein, Trimoda, ou eu não reparei. Nossa, muito obrigada, amei mesmo, não sabia. Aí como eles, ah, daí pra academia mandaram esse top, sabe? Pra você colocar embaixo das camisetas, é, das camisetas, aquelas cavadas, assim, achei muito legal. E o, tipo assim, nenhum veio com preço, gente, mas esse aqui eu acho que eles esqueceram de tirar, sabe quanto que custa? Olha aqui, babem, eu falo que é barato, R$5,90. Tá? Gente, R$5,90 pro individual, pessoa física, tá? R$5,90, gente. E eu achei muito gracinha, assim. Lógico, né, gente? Eu vou testar tudo e, nossa, eu amei, amei de verdade mesmo, tá? Achei muito bonitinho. Aí, como eu falei pra vocês, a loja também é especializada em lingerie, né? Como eles sabem que eu sou casada, eles resolveram mandar uns presentinhos e renovaram o meu enxoval. Muito obrigada. Eu não sabia mesmo, porque se vocês virem o post das coisinhas que eu comprei, foi só de academia, só fitness, né? E eles mandaram esse pijaminha. É um shortinho. É um pijaminha de zebrinha. E tem uma rosinha aqui, super linda. E vem com a camisetinha, que é igual, ó. Tá? Igual. E é tamanho M, graças a Deus, né? E não veio com preço pra eu saber quanto que custa. Mas se vocês forem lá no site, é tudo barato. Tudo barato demais. Aí, eu não vou tirar do pacote, porque eu não acho legal tirar o alginho do pacote, né? Aí, eu ganhei dois conjuntos lindos de lingerie pretos. Esse aqui vem com uma rendinha. E esse é liso. Esse aqui foi o que eu mais gostei, sabe? Liso, lindo. Lindo mesmo. E daí, mandaram várias e várias e várias lingeries. Essa é branquinha. Essa é pretinha. Deixa eu ver. Essa é parte de baixo. A outra é parte de cima. Parte de baixo. Com florzinha. Parte de baixo. Parte de baixo. Pretinha, basiquinha. Parte de baixo. Essa lindinha. Parte de baixo. Parte de baixo. Parte de baixo. Toda parte de baixo, né? Que eu tô mostrando agora. Parte de baixo. Olha essa de óculos, que fofinha. Parte de baixo também. Parte de baixo. E essa aqui é uma parte de cima. Branquinha. Também. Muito bonitinha também, tá? Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer mesmo a trimoda.com.br Por me mandar esses produtinhos, essas roupinhas. Eu não esperava de verdade, gente. Trimoda, se quiser fazer uma parceria, meu contato tá aqui embaixo. Pra gente fazer uma parceria bem legal, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei esse vídeo agora, porque além de ficar feliz com o presente que eu ganhei deles, com os milhares de presentes que eu ganhei deles, é uma dica muito legal pra você, né? Se você quer revender, quer começar um negócio, é muito barato. Entra no site e dá uma conferida. Eu tô gravando com os plex, que coisa mais feia, né? Mas é verdade. E dá uma conferida lá. Ou pra você mesmo, vale muito a pena. Vocês viram uns 5,90. Tipo, é muito, muito, muito barato mesmo. Eu nunca vi uma loja fitness tão barata assim. Vou falar... Ai, lógico, não é um suplex, né, gente? Mas é um basiquinho assim, coisas básicas. Mas as lingerias, sim, são maravilhosas, lindas mesmo. Pena que eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque eu não acho apropriado. Tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada, obrigada, obrigada por ter assistido. Clique em gostei, favorita o vídeo. Inscreva-se no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Porque cada vez que eu gravo um vídeo e posto, você fica sabendo primeiro que todo mundo. Que legal, né? Então tá, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto